Fala Tocita Vascaína, estamos de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco! E hoje vamos falar um pouco sobre as dúvidas de Luxemburgo em qual zagueiro escalar para a partida contra o Corinthians. Também vamos falar sobre as declarações do Agüero e também da contratação do Vasco de 1-6. Bom pessoal, peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal é muito simples, é só clicar aqui nesse botãozinho vermelho, ativar o sininho das nossas notificações para você receber todos os nossos vídeos postados aqui, que é importante para a gente. Bom pessoal, o Vasco aí vai ter a partida contra o Corinthians no domingo às 11 horas da manhã e tem uma dúvida na cabeça do Luxemburgo sobre qual zagueiro escalar para jogar ao lado do Leandro Castan, já que o Oswaldo Henrique tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Corinthians. O Vasco aí poderá ter a opção de colocar o Ricardo Graça ou o Heller. O jogador mais provável que eu acredito que deva jogar seja o Heller, por ser destro e o Castan já é canhoto. Eu não acredito que o Luxemburgo entre com dois zagueiros canhotos para essa partida tão difícil num jogo que o Vasco não vence há anos o Corinthians e também fora de casa. Eu acho pouco provável que o Vasco faça entre com o Ricardo Graça e com o Leandro Castan. Eu acho que deverá sim ser o Heller, até por conta da experiência. O jogador não tem qualidade, a gente já é cansado de saber o nível do Heller, mas a opção é do Luxemburgo, eu acredito que deva ser o Heller o titular. Vamos torcer aí para que pelo menos o Breno fique no banco, caso o Heller vai muito mal, a gente tenha que recorrer aí à entrada do Breno no segundo tempo. Mas logicamente o Ricardo Graça é muito mais jogador do que o Heller. Eu acho que ele será o futuro zagueiro ali, titular absoluto do Vasco, assim que o Leandro Castan ou decidir ir embora do Vasco ou aposentar. Ontem surgiu nas mídias sociais, explodiu aí de memes e também o vídeo correu o mundo, né, do Agüero falando que desde a sua infância ele acompanhava aí o Vasco, porque ele era fã do Romário, que o jogador tem um carinho aí pelo Vasco. Quando foi perguntado qual time no Brasil ele torcia, se ele tinha algum time, ele na primeira vez não pensou muito e falou que era o Vasco do Romário. Algum equipe do Brasil? Bom, eu gostava antes porque eu gostava muito do Romário, o Vasco da Gama. E, nada, mas, bueno, não tenho um equipe assim que me gostava muito, mas sim que, bueno, por Romário, porque meu padrinho me dizia que era um estilo parecido a ele, então eu seguia muito. Vi vários memes aí na internet do Agüero já com a camisa do Vasco e a torcida do Vasco ficou louca com essa declaração do Agüero. Infelizmente a gente não tem grana, não tem dinheiro suficiente para trazer o Agüero para o Vasco, né, que seria maravilhoso, quem sabe daqui uns 10 anos, quando ele estiver quase aposentando, irá vestir a camisa do Vasco aí para dar uma forcinha, né. Bom, incerto mesmo foi a contratação aí do Meia Michel, ex-Boa Vista. O jogador estava em São Januário fazendo treinamentos já há algumas semanas e o Vasco oficializou a contratação dele. O jogador já está treinando com o elenco do Vasco e, provavelmente, em breve já deverá estrear com a nossa camisa. Ele tem 22 anos e teve uma passagem até de razoável de estar aqui com a camisa do Boa Vista. Eu, particularmente, nunca vi esse jogador jogar, mas pelas informações que eu procurei, ele é um jogador que tem alguma qualidade. Vamos torcer para que ele se desenvolva aqui com a camisa do Vasco e que possa nos ajudar, né, no momento não adianta a gente reclamar, porque reclamação maior do que Bruno César, Valdívio e Marquinhos, eu acredito que não deva existir. Não. Porque, pelo amor de Deus, foram as três piores contratações aí nos últimos tempos do Vasco. Vamos torcer para que o garoto se destaque e possa nos ajudar, já que precisamos de um meio de criação ali. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você acha aí da zaga do Vasco. Qual zagueiro você iria? Você iria mesmo com o Ricardo Graça, mesmo sendo canhoto? Ou você iria aí com o próprio elenco, infelizmente, ao que temos? Eu, particularmente, eu arriscaria, sim, jogar com o Ricardo Graça na zaga, junto com o Leandro Castan, porque ele, mesmo canhoto, jogando do lado direito, eu acredito que ele tenha mais qualidade do que o elenco, porque o elenco é duro de assistir um jogo do Vasco quando o elenco está em campo. Também comenta aqui sobre as declarações do Agüero, se você já viu, acho pouco provável, alguém não ter visto, mas está aí o vídeo, como mostrado aqui no nosso canal. Também comenta aqui sobre essa contratação do Vasco e do Meia Michel. Torcemos para que o jogador faça um bom campeonato brasileiro com a camisa do Vasco e que fique por muitas temporadas aí. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto e forte abraço.